Oi gente meu pai mandou mensagem para vocês o meu pai já tá aqui o pai agora a gente vai vai ignorar toda vez alguma coisa chama 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 tem telefone tá aqui ó chama 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 oi gente começando mais um vídeo no carro novamente né porque o meu irmão começa quase todos os vídeos dentro do carro não parece mas eu tô morta tá bom eu acabei de sair da academia a gente tá frio tá né a gente tá de moletom por isso que tipo assim não parece muito né que a gente tá aqui morrendo porém a gente tá aqui com o sérgio meu personal fala aí né que você quase matou a gente hoje até não foi uma hora de boa foi nada gente foi nada enfim eu e minha irmã começando eu achei que nunca mais ia sobreviver e nunca mais não está viva para contar essa história não faz muita diferença não bom mas eu e minha mãe estamos começando esse vídeo voltando da academia porque hoje a gente vai trolar o meu pai e a mãe hoje não é só minha mãe dessa vez é os dois os dois juntos gente a última vez que trolou a mãe cumprir e trolou a mãe que não hora e meu pai fica só só de boa porém hoje vai ser os dois a gente vai ficar meio que tipo a gente vai sumir como é que é a gente vai ficar desesperado mas assim vai funcionar o seguinte meu pai falar vocês querem que a gente que eu busque na academia ou vocês vão de uma hora de Uber ou seja para eles a gente está dentro do Uber agora indo para casa só que vai acontecer não perceber que a gente tá demorando não chega em casa porque a gente vai chegar lá em casa vai chegar no prédio tudo porém a gente não vai subir e vai subir não vai dar satisfação não vai responder eles e vamos ver qual que vai ser a reação deles se tipo eu e meu irmão sumiço e gente para eles vão falar graças ao meu Deus vocês vão falar assim não só pera aí minha mão tá doendo tô licorna e gente o que que nós vamos fazer o Paulinho ele tá morando lá em casa né para quem não sabe ele é nosso assessor e mora junto com a gente eu vou pedir para ele agora ligar para ele e pedir para ele colocar uma câmera escondida e tentar filmar meus pais é tipo quando eles verem que a gente não responde celular que a gente não atende que a gente não chega em casa então agora a gente vai ligar para o Paulinho deixa eu ligar para ele agora inclusive explicar todo o rolê não manda mensagem vai que eles estão juntos mulher manda mensagem a verdade deixa que eu mando aí gente eu vou mandar aqui gente eu vou mandar aqui o alt padrinho deixa eu falar lembra eu vou mandar aquela trolagem que eu comentei com vocês mais cedo então vai acontecer agora é só preciso de uma coisa que você vai lá coloca a câmera gravar é lá na sala mesmo que eu acho eu acho que é onde eles vão ficar ou enfim lugar que estiverem é coloca a câmera onde eles estiverem pode ser a pequenininha preta pode ser a pequena coloca gravar e me avisa quando já tiver a câmera pronta e tudo tá gente é que a gente já tinha comentado com ele a gente tinha de fazer essa trolagem a gente só falou que ia avisar ele ó quando estiver ainda a gente vai avisar para você esconder a câmera então é isso gente eu vou esperar o Paulinho responder agora e quando ele falar que as câmeras já estão posicionadas aí a gente vai resolver a reação deles né mas agora a gente vai para casa tem que me esconder quando a gente chegar lá a gente volta gravando com vocês é isso gente antes de começar essa trolagem antes de chegarmos no prédio vocês voarem todo esse vídeo deixa seu like se inscreva aqui embaixo no canal não esquece de ativar o sininho segue lá no meu Instagram eu Maria Manoel oficial eu Maria Nicole oficial e é isso caixa postal tá embaixo na descrição tá tudo embaixo tiktok tudo enfim vamos lá seguir acompanha a gente e é isso aí bora a gente já tá chegando né Nicole é umas duas quadras bem três quadras para a gente chegar em casa a gente vai falar tudo para vocês quero ver a reação dos meus pais gente chegamos agora tá estourando aqui enfim vamos vamos entrar não mas vamos ficar tipo na área da piscina ou na escada vamos ver eu tenho que esperar o Paulino responder ainda para a gente realmente começar porém eu não avisei meu pai nem que eu tô indo nem que eu cheguei nem nada ele só falou prefere ir de Uber eu falei tá bom pega um Uber aqui ou seja o negócio é eles começaram a ficar desesperado mesmo e a gente vai ter que ficar aqui embaixo sem fazer nada na verdade esperando a boa vontade de sentirem a falta da vida deles bom mas vai tá tudo errado no final gente acabamos de chegar é bom não tem ninguém recepção então dá para gravar tranquilo ele respondeu gente enfim bora lá vamos lá e tem as câmeras aqui da recepção então tipo assim se por acaso eles desceram o elevador dá até para a gente ver se vai se vai descer mas eu acho que vai chegar o momento que eles vão ficar desesperados talvez até queira ir atrás da gente tá mas agora o negócio é a gente esperar o Paulino responder colocar a câmera gravar para assim a gente começar a trolagem é que a trolagem é normal mas na real Oi meninas Ah tá sim lembra se eu vou colocar a câmera gravar aqui mano só tenho medo eles verem tá parece que fica muito triste ele deve ter acabado de acordar deve estar dormindo gente uma mulher chegou aqui daí a gente começou a conversar ela foi super legal porém agora a gente vai para a escada será o bom é que se a é que a gente olha as câmeras inclusive tem alguém na lavagem eu vou parar de gravar peraí gente tivemos aqui para escada porque ele fica entrando e saindo gente toda hora eu vou ficar aqui na escada até tipo se meus pais saírem eles não veem a gente né inclusive até agora ninguém mandou mensagem né e aí eu acho que faz aqui é um suco né esse vídeo bom mas tipo assim eles ainda não se importaram com a gente né eu espero que eu já tenha deixado aí algumas imagens é da câmera lá do apartamento então é isso vamos esperar estamos aqui já já faz com cinco minutos já já não tá nem aí para gente para mim manda mensagem para vocês e outra coisa o meu celular ele não dá para ver se visualizou ou não visualizou ou sim gente não responde mas eles estão na academia só que tá na academia para responder se ela estiver fazendo algum exercício não vai responder né amor já estão em duas cara uma pode responder eu não vou fazer eu vou responder ignora depois a gente vai começar a se preocupar é é verdade eu imagino só indo tipo lá na sala cadê as minhas e aí a gente vai tá ligando tá ligando olha aqui a gente vai o pai já tá ligando aqui é o pai bom agora a gente vai vai ignorar vai realmente sumir né ele acha que lá na academia é muito negócio aqui na escada de pé pior que a gente é de umber tipo ele deve estar muito preocupado pior que é verdade ele deve estar muito preocupado complicado vamos esperar eu tô vendo alguma coisa chama 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 tem telefone pra aqui ó chama 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 não tem eu quero ficar bem brava tá vamos deixar chamar até cair tipo não desliga deixa eu chamar bom gente tá tá chamando ainda ele já parou então agora ele deve ser mais preocupado que além de mandar mensagem ele já ligou gente meu pai ligou pra minha irmã agora tá me ligando e eu não vou atender você me logo ele ligar pra uma depois pra outra né pra ver se agora ele tá me ligando não tem que pegar o carro lá na casa toda vez a mesma coisa toda vez não nunca atende por que que tem telefone não responde não atende eu acho que não se elas não responder não ligar se pega o carro lá na academia e nossa capinha é bem parecida da gente não é a mesma celular é que eu peguei o celular da licoradora pra gravar mas é isso né vamos ficar aqui então vamos sumir um pouquinho mais gente já passou uns 5 minutos ninguém mais mandou mensagem nem ligou não nem sei se deu uns 5 minutos mas é isso agora eu dei ideia pra gente olhar as câmeras nossa samos tá horrível né gente tá ruim aqui porém a gente vai ali olhar as câmeras da minha recepção sei lá porque não tem mais o que fazer e também se meu pai descer qualquer coisa a gente tá vendo pra vocês aí a gente sabe quem tá descer então bora gente vamos lá gente as câmeras estão ali deixa eu colocar um zoom aqui do elevador aqui aqui ó não é meu pai nem não é ninguém aqui enfim que eu conheça um elevador esse é um elevador esse aqui é outro elevador não tem ninguém não tem ninguém que não é meu pai então aí ainda não está procura da gente que ele ainda não desceu na licor de alas leite eles desceram aqui oi meu pai tá aqui oi vamos para a escada gente olha aqui ó meu pai tá aqui enfim e como é que a gente vai dar um susto nele tá pera eu vou ficar nervosa gente meu pai vai aparecer aqui ele vai ficar muito pegar muito branco tá bora gente vamos ver meu pai descendo aí a ação dele que eu acho que ele vai virar muito vai pegar nossa eu tô nervoso sabe que o paulinho ficou certinho mano eu espero que o paulinho tenha colocado a gente faz uns 30 minutos que a gente tá aqui vocês não estão entendendo a nossa ansiedade já a gente tá aqui ó mas eu tava indo aí você tava indo para mim porque fazer o que como é que tem aqui o telefone não sei porque só tá tá preocupado que vocês estavam lá que eu ia voltar de Uber antes Eu não sei se a gente ia voltar de Uber. Mas avisou, olha a hora que já é. O que que tem? A gente demorou pra... O que que tem, cara? Faz duas horas que eu tô ligando pra você. Gente, papai, a trollagem. Eu tava lá. Ô, papai. Eu tava ligando lá na academia já, né? Sério? Tinha, você tá louco? Vai dizer, né, pra gente? Não, mas é sério. É porque a gente trollou que a gente sumiu e eles, pelo menos, se preocuparam, né? E a mãe? A mãe ficou preocupada? Tá lá, vai lá. Ela vai bater em você. Eu achei que você ia bater. Eu achei que minha mãe ia, tipo, ia cagar. Não, né? Ela tá maciosa. Ela carga pra gente só na frente da gente, aí, né, quando a gente vai embora. Pai, é isso. Suas filhas estão vivas, tá bom? Só pra te falar. Não vai precisar ir lá na academia buscar suas duas filhas perdidas. E se não é bom, pelo menos a gente não super dá. É. Pelo menos a gente tá viva. Que graça. Pô, meu irmão tá muito brava. O vídeo foi ele. Não, não. Vamos subir e ver a reação da mãe. Verdade, velho. Esqueci da véia, né? Tem que ver a reação dela. É isso, gente. Agora tem que ver a reação da minha mãe. E ver a reação da minha mãe. Ela tá muito brava? Muito brava, cara. E você? Gostou da brincadeira? Como que eu vou gostar? Tá cheia a hora que eu tô esperando vocês. Vocês não respondem mensagem, não tem a ver de telefone. Como sumir. E vocês vão ter filhos? Vocês vão ter filhos? Vai fazer isso com vocês. Ah, por isso que a gente não vai ter. Por isso que a gente não vai ter. Vamos fazer mais solteiras pra sempre. Gente, chegamos. E aí, mãe? Tudo bom? Ué, a gente tava aqui embaixo? Ô, velho. Olha onde o Paulinho. Colocou. Colocou a câmera. Nossa. Vocês não viram a câmera aqui? Faz alguma coisa. A gente tava ali embaixo, mãe. A Nicole veio dar uma passeada aqui pelo prédio. Gente, vocês já viram o tempo que faz que você saiu de casa? É, vimos. É uma brincadeira. Eu tô lá, gente. Brincadeira de mau gosto. Brincadeira sem graça. A gente fica preocupada aqui. Achei que tinham roubado vocês. Ai, mãe. Tô dando fogo já, né? Tava festejando já, né? Tava festejando. Você não viu o Paulinho com a câmera? Eu não. O Paulinho, mano. Inclusive, você tá me fazendo a minha cena. Dá um beijo. Dá um beijo. Eu não quero nem falar com essas meninas. Para, 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 para. Gente, o vídeo foi esse. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau. E não suma. Só não suma. Vai ficar bem brava. Cara, essas meninas tem que... Olha, eu tô... Eu vou aprontar. Eu e o pai delas, nós vamos aprontar com elas. Às vezes você escuta o que eu tô falando. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Vai ficar atinitando. Não, eu não vou assumir não. Mas eu vou fazer uma trolagem com vocês. Que vocês nunca vão esquecer. Nunca mais na vida de vocês. Gente. Vocês vão fazer trolagem com a gente mais. Beijinho. Tchau, tchau. Bá, 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 bá. Tchau, tchau.